Olá pessoal que tá ouvindo aqui, não sei como tá saindo o áudio para vocês, vocês já podem ir deixando o feedback. Vamos iniciar. Olá, Laís. Olá, boa tarde. E aí, como você tá? Tô bem. E aí, como que tá? Graças a Deus, amém. Tô bem, tô bem. Então, a gente vai se apresentar aqui para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo e depois a gente vai começar a falar sobre a nutrição vegetariana, vegana. A Laís Moraes, ela é nutricionista. Então, se ela já quiser se apresentar aqui para vocês, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A live vai ficar gravada depois, Laís? Pronto, então... Vamos, vamos deixar salva? Certo. Então, o pessoal... A gente conseguiu, porque se terminar antes de uma hora, eu acho que eles cortam a transmissão e a gente não consegue salvar. Não sei como que tá agora, mas era assim. Então, acredito que a gente consegue fazer, assim, em torno de uma hora e aí... Uma hora, mais ou menos, eu acho que a gente já consegue salvar aqui no Instagram mesmo e até depois, se você quiser deixar também lá no canal do YouTube. Então, é uma boa. E vocês que estão aqui conosco vão ter a oportunidade de interagir, né? Que vocês estão assistindo ao vivo mesmo, né? Nossa transmissão aqui. Já faz um tempo que a gente tá divulgando também a live. E a Laís pode estar à vontade para se apresentar aqui, né? Falar um pouco do trabalho dela. Deixa eu só agitar aqui. Todo mundo tá me ouvindo? Eu consigo ouvir. Esperar o pessoal entrar. O pessoal... Consegue entrar? Ô, consegue ouvir? Como que tá aqui? Eu acho que eu consigo ver também os comentários. Consigo? Consigo? Consigo. Deixa eu ver. Bom, eu sou nutricionista, sou formada há quatro anos. Eu me formei em Caruaru, né? Na Unifavip, que agora é o Aiden. E aí, eu vim pra cá, pra Recife e trabalho aqui agora. Então, eu trabalho com nutrição vegetariana, vegana, emagrecimento. E aí, tô nesse tempinho já trabalhando e ajudando as pessoas. E é isso. Muito bacana, né? E tem um Instagram também que se chama jacilenearruda6. Eu criei esse Instagram e eu conheci a Laís através desse Instagram, lá no Nutrição Para Que Te Quero, não é isso? Para Que Te Quero, isso. O meu Instagram, eu compartilho dicas, compartilho receitas. Eu tento focar nisso, porque eu gosto muito de cozinhar e aí eu gosto de trazer receitas fáceis, práticas, com ingredientes que a gente consiga achar, né? Nada muito caro, nem difícil de encontrar, que todo mundo consiga fazer. Tem muitas técnicas elaboradas, porque eu também não tenho técnica. Tudo que eu faço aqui, todo mundo consegue reproduzir sem muitos problemas. E aí, esse Instagram, ele vai sendo alimentado aos poucos. Às vezes, eu dou uma parada, né? Porque, como você sabe também, pra manter uma rede social ativa o tempo inteiro, às vezes a gente não tá com todo esse fôlego. Mas, eu sempre tento trazer dicas, receitas, fala sobre nutrição. A nutrição é um pouco mais didática, né? E todo mundo consiga entender sobre nutrição, né? Não é aquela coisa distante, muito técnica. Porque a parte técnica deixa que eu resolvo, né? Então, se for pra gente falar sobre nutrição, que eu quero que as pessoas se sintam próximas e entendam realmente o que é a nutrição, como que a gente pode se alimentar melhor, como que a gente pode buscar, através da alimentação, a saúde, né? Que é o mais importante. Porque a gente, nutricionista, ele é promotor da saúde, né? Não é só um emagricionista, né? A gente é promotor da saúde. Então, através da nutrição, né? Dos alimentos, é que a gente consegue trazer a saúde, o bem-estar e todas essas questões que envolvem uma alimentação saudável. Interessante, né? Porque exatamente o que me chamou a atenção lá no seu Instagram, né? Como eu já venho, assim, tendo essa minha dieta vegetariana, caminhando para o veganismo desde novembro de 2020, quando eu tomei essa decisão. Então, caminhando lá nas redes sociais, no Instagram, aí eu vi seu Instagram, nossa, receita e tudo mais, eu comecei a observar, que interessante. Vou convidar ela, então. Porque, justamente... Muito obrigada pelo convite. Havia feito uma live aqui falando sobre... Eu estava fazendo uma receita aqui no Instagram, evolução e conhecimento, sobre arroz com brócolis. Aí eu estava conversando com o pessoal, interagindo e tudo mais. A gente cozinhou juntos, né? Fez um almoço aqui juntos no Instagram. Ficou até gravado aqui no Evolução e Conhecimento. E depois veio a ideia de convidar alguém da área, realmente, assim, para estar falando aqui com a gente. E não somente estar na prática, mas também um pouco, assim, de teoria, né? Para você passar os seus conhecimentos, para a gente poder fazer essa troca aqui com o pessoal também. Acredito que vai ser muito interessante. E muito agregador também. Vai, vai sim. É muito interessante, realmente. E também eu não tenho visto muitas lives, assim, em relação a... Para falar especificamente sobre dieta vegetariana e vegana. Pelo menos no Instagram. Ainda não vi. Mas acredito que vai ser muito agregador. E de início também, né? Você está falando aí de Recife. Eu estou falando aqui de Minas Gerais. Eu morei em Recife na época da faculdade, que eu me formei em turismo na UFPE. Então, eu passei uma boa parte da minha vida. Uns sete anos. Depois eu comecei a trabalhar no IBGE. E trabalhei na minha área também no turismo. Enfim, com eventos. É uma longa história. Mas... E depois me dei para cá, né? Para Minas Gerais. E fiquei sabendo da situação que está acontecendo em Pernambuco no geral, né? Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe. Acredito que sejam as cidades mais afetadas. Não é paulista também? É. E... Esse final de semana aqui foi bem complicado. Está sendo ainda. Graças a Deus, hoje não está... Assim, está um pouco nublado, mas não está chovendo tanto. Faz pouco tempo que eu moro aqui, né? Mas das pessoas que eu ouvi falar de vídeos, entrevistas e tal. Há muitos anos não acontecia nada parecido, né? E a gente sabe que é uma coisa que é evitável. Infelizmente, acontece. E as pessoas mais vulneráveis, né? Que sofrem sempre. Elas já vivem numa situação de vulnerabilidade social. E aí, quando acontecem essas coisas, elas que sofrem tudo no nível mais alto de desastre. Foi muito desesperador. Graças a Deus, eu estou numa área segura. Nada acontece por aqui, mas é tudo muito angustiante. Infelizmente. Sim, sim. Eu tenho ouvido suas notícias. E isso realmente tem me deixado, assim, impactada. E como a gente tem alguns projetos sociais aqui na Organização Caminho da Vida, Evolução e Conhecimento, a gente também tem esse projeto de arrecadar realmente doações para estar expulindo para instituições de caridade também. Então, a gente gostaria, né? A gente pode aproveitar essa live aqui para fazer isso, né? Para convidar o pessoal para se unir com a gente. E também fazer essa questão de levantar essa campanha de arrecadação também para donativos. Tem locais, vários locais lá aí na região, não é? Que estão recebendo as pessoas que estão sendo desabrigadas, também estão precisando de ajuda, não é? Enfim, materiais de limpeza, de... De limpeza, comida, colchão. Eles estão precisando... Tem muitas mães, muitas crianças. Então, é muita fralda, é leite, é comida. Para as pessoas também que estão trabalhando nos resgates, junto com os bombeiros. Então, é uma força-tarefa, realmente. Então, tem muita gente que está arrecadando comida, colchão, roupa, donativos, né? Que não sejam perecíveis. E também tem os pontos de abrigo para as pessoas que estão desabrigadas. Então, aí é mais em contato com a prefeitura mesmo, que eles têm a lista. No Instagram da prefeitura tem, no Twitter, quem tem o costume de usar. Eles têm canais lá que as pessoas sabem os locais onde podem se abrigar, se abrigar, o número da defesa civil e tudo mais. Então, tem muita gente ajudando, graças a Deus. Então, se a gente pode ajudar doando roupa, comida, doando pics, né? Que fica muito mais prático essa questão. Se você não pode levar no lugar ou se não tem roupa, não tem comida, mas tem o pics ali que fica mais rápido. E aí, essa corrente vai ficando mais fortalecida e maior nesse momento. Exatamente. Até quando eu entrei agora no Instagram, eu vi que o meu departamento também, de hotelaria e turismo, está também com essa campanha de arrecadação, né? Para poder ajudar o pessoal. E a gente também tem aqui o Instagram, evolução e conhecimento. As lives são monetizadas. Então, para quem quiser enviar através da Play Store, também consegue, né? Então, a gente pode arrecadar esse valor e podem também transferir para as pessoas que estão necessitando, né? Então, para quem quiser aqui contribuir, pode ficar à vontade. A gente já vem levantando campanhas ao longo do tempo aqui. Vocês também podem ver nossos stories aqui no Evolução e Conhecimento. E a gente pode seguir com a live aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos aqui. O pessoal foi entrando. A Rafinha falou, estou aqui. E a gente pode... Oi, Rafinha. A gente pode ir caminhando aqui. Então, quem tiver alguma pergunta para fazer, já pode deixar aqui na caixinha de perguntas. Tem um ponto de interrogação. Então, já pode enviar. Pode ficar à vontade. E mais tarde também eu vou estar na rádio, né? Na rádio Mixi Hit. Terça-feira, terças e quintas. E a gente também vai estar em processo de estar realmente apoiando o pessoal que está sendo atingido pelas chuvas também aí em Pernambuco. Então, o projeto continua. E a gente continua também ajudando conforme for. E 22 horas até meia-noite. Então, a gente tem um pouco de música, tem interação, tem projeto social também lá. E a gente vai seguindo aqui com a nossa live. Então, já que o pessoal for chegando aqui, acredito que seja um bom momento a gente iniciar realmente assim a proposta da live, que é falar sobre nutrição vegetariana e nutrição vegana. Então, se você quiser falar sobre como que foi a experiência na faculdade, como que é a experiência no seu dia a dia com as pessoas, seus atendimentos, em relação a esse tipo de dieta, você pode ficar à vontade. Bom, quando eu me tornei vegetariana, na época eu estava na faculdade ainda. Então, foi uma coisa muito nova. Eu não sabia por onde começar. Não sabia. Não tinha muita informação. Apesar de ser uma coisa muito difundida já. Mas interior, sempre as coisas demoram um pouco mais para chegar. E aí, eu falei, não, eu quero ser vegetariana, mas eu quero começar aos poucos. Eu quero entender como que é, como que eu posso fazer isso da melhor forma. Porque a gente quer fazer de uma hora para a outra. Como você perguntou também, como que é a experiência das pessoas. Geralmente, as pessoas querem mudar de uma hora para a outra. Então, eu vou abandonar a vida que tinham, a rotina que tinham comendo carnes. E acordei no outro dia, eu quero ser vegetariana, vou largar tudo e começar do zero. Tem gente que consegue, mas tem gente que não consegue. Então, eu preferi ir aos poucos. Então, eu deixei de comer carne animal, de bovina. Depois eu deixei o frango, depois eu deixei o peixe. E aí, depois eu tirei os ovos para ir me adaptando, para ir testando receitas. Porque numa casa, geralmente é assim, né? Numa casa que só você toma uma decisão, né? Eu morava com os meus pais, então eu não ia obrigar os meus pais a serem vegetarianos para eu poder comer a comida, né? Então, eu tinha que aprender a fazer a comida para poder comer tranquila, né? Então, aí eu fui me orientando, fui testando receitas e aí consegui ser vegetariana. Quando a gente quer ser vegetariana, né? Que você sabe também que tem uma diferença do vegetariano para o vegano. Se a gente pode sintetizar aqui quais são. Quem é vegano, além de ser vegetariano, não comer nada de origem animal, né? As pessoas que são veganas, elas buscam cosméticos, roupas, né? Marcas no geral, que não testem animais, que não tem envolvimento com o sofrimento animal, né? No geral. Além de serem vegetarianas. Então, toda pessoa que for vegana, ela é vegetariana. Mas nem toda pessoa vegetariana é vegana, né? E aí tem os tipos de vegetarianos. Tem os vegetarianos que não comem carnes, né? Que são os vegetarianos estritos. Tem os vegetarianos que ainda consomem ovos e leites, né? Que são os lactovegetarianos ou os ovo-vegetarianos. E aí as pessoas, elas vão fazendo essa mescla. Tem gente que não come carne, mas come leite, come ovos. Então, eles vão tendo essas diferenças, né? Mas no geral, elas não comem carne animal. Então, nada que tenha carne ou... Se a pessoa não consome ovo, nada que tenha ovo, nem carne. E se a pessoa for vegetariana estrita, ela não vai consumir nada que tenha nada de origem animal. Então, nem ovo, nem mel, né? Que muitas pessoas acham que pode o mel, mas também não pode. Nem leite, nem ovo, nem presunto, nada. Geralmente, a gente chega numa lanchonete e acontece muito. Ah, um salgado sem carne. Aí as pessoas falam, ah, tem esse aqui de queijo com presunto. Às vezes a pessoa esquece que o presunto também é um derivado ali animal, né? Então, tem essas diferenciazinhas. E aí, o que acontece? É bom a gente ir com calma, né? Quando a gente quer mudar um hábito, seja ele qual for, o importante é você ir com calma. Pra você não se frustrar no meio do caminho e você pensar assim, eita, não foi isso que eu pensei, né? Não era assim que eu imaginei. E aí, desistir e não tentar mais uma vez. Então, é bom você ir devagar e testando, né? Num mês tirou uma coisa, no outro mês tirou outra coisa. Pra ver como que você reage ali, né? A essa alimentação nova. Porque é tudo muito novo. As pessoas que você lida também vai achar diferente. Porque às vezes você saia pra comer com os seus amigos. E aí você já não vai mais conseguir ter a mesma socialização comendo aquela mesma comida. E a gente sabe que comida, além de tudo, é confraternização, são momentos, né? Então, a gente precisa ter essa ideia aí de que as pessoas vão achar um pouco estranho. Vou dizer, eita, tu não tá comendo mais não? Ah, e agora? Tu vai comer o quê? Quando tu for sair com a gente, tu vai conseguir comer? Tu vai conseguir pedir isso e aquilo? Então, sempre rola um pouco essa estranheza, assim, no começo. Mas é normal. Eu brinco que é mais fácil você virar vegetariano e vegano do que você lidar com as pessoas e fazendo perguntas. E te interrogando e perguntando se você não vai ficar frato, se você não vai, enfim, ter problemas, né? De saúde, porque se deixou de comer carne, meu Deus, né? A gente não vai mais ter nutriente nenhum se não for da carne. É bem interessante. E você pode falar sobre essa questão, assim, dos mitos, os maiores mitos que surgem com essa relação da dieta vegetariana e vegana e que você tem a falar sobre? Ah, tem muitos. Eu ouvi, assim, que... Ah, eu vou ficar verde, né? Se eu for deixar de comer carne, se eu vou comer vegetal, eu vou ficar verde. Não, não vai ficar verde. Não vai ficar fraco. É óbvio que é uma alimentação. Precisa ser saudável, né? Se a gente for só comer coisas tipo batata, pão, macarrão, é uma alimentação vegetariana? É uma alimentação vegetariana, mas é uma alimentação vegetariana balanceada, equilibrada, saudável? Vai te dar os nutrientes que você precisa? Não vai, né? Então, a gente precisa montar uma alimentação vegetariana equilibrada, individualizada, né? Que cada pessoa tenha uma necessidade. Então, a gente não vai ficar fraco se parar de comer carne, né? A gente precisa, assim, também prestar atenção em nutrientes como a B12, né? Como o ferro, dependendo de algumas pessoas. As proteínas também. Muita gente acha que a gente não consegue bater os níveis de proteína ali na alimentação vegetariana. Mas a gente consegue, sim, né? Porque a proteína, vamos dizer assim, ela é uma parede, vamos dizer. Mas ela é composta por aminoácidos. Vamos dizer que a parede é construída por tijolos, né? Então, aí a gente vai, precisa do aminoácido. E esse aminoácido está presente em vários alimentos. E as fontes de aminoácido, de proteína que a gente chama, são as leguminosas, que são os feijões, leão de bico, lentilha, ervilha, ameduim também, que apesar da gente achar que ele é uma leguminosa, né? Ele se enquadra também por causa da quantidade de gordura ali, mas ele é uma leguminosa. E aí a gente consegue, juntando, né, as fontes de proteínas com outros alimentos, que também têm aminoácidos, eles se completam. Igual o arroz e feijão, que a gente ouviu falar muito, né? Que arroz e feijão, quando a gente consome junto, se completa e forma uma proteína, né, ideal para o nosso corpo. Então é basicamente isso daí. A gente pegar uma fonte de aminoácidos e outra fonte de aminoácidos para poder juntar as duas e formar uma proteína que o corpo consiga absorver bem. Entendeu? Então, esse mito que a gente tem de que se você não come carne, não tem proteína, não existe. Não é que se você vai ficar fraco, qualquer pessoa pode ficar fraca. Se ela não comer bem, se ela não tiver uma alimentação balanceada, equilibrada, ela vai ter falta de nutrientes, independente se a dieta dela é onívora, né? Que são a alimentação que come de tudo, ou é uma alimentação vegetariana, né? Porque muitas vezes as pessoas comem só aquele arroz e feijão e uma carne. Esquece das frutas, esquece dos vegetais, que são essas fontes de micronutrientes, né? Que ajudam o corpo da gente a se nutrir, né? Nos mínimos detalhes, eles vão dizer assim, né? Então, além das calorias, a gente precisa de micronutrientes. E aí, esses micronutrientes a gente busca nos vegetais, nas frutas, e se você não consome isso, você vai ficar fraco, independente se a sua alimentação é vegetariana. Não é porque você é vegetariano que você vai ser fraco, magro, ou que você não vai conseguir músculos, por exemplo. Tem muitos, muitos, muitos atletas que são vegetarianos veganos e que ganharam competições. Inclusive, esses dias, eu sigo uma nutricionista que ela é a nutricionista de um atleta, esqueci agora, o nome bodybuilding, eu acho que é assim, natural, né? Que eles não tomam hormônio nem nada disso. E ela é vegetariana vegana. E ela ganhou a competição. Entendeu? Musculosa, né? A gente acha que quem é vegetariano é magro e é doente, nada disso, né? Então, a gente conseguindo equilibrar a alimentação e ter ofertas de nutrientes bons, de frutos, vegetais, verduras, tendo uma alimentação diversificada, você vai ser saudável, você não vai ser fraco. E nem vai ter problema de proteína, e nem vai ficar verde porque vai só comer salada. Não é nada disso. E outro mito também que surge é a questão da mulher, por exemplo, sei lá, a mulher tem uma dieta vegetariana ou vegana, daí ela fica grávida, daí as pessoas falam que se é possível ou não possível continuar saudável durante a gravidez, durante o processo, se isso vai prejudicar ou não a criança. A gente sabe, assim, que não, porém, tem também esse mito, não é? Tem, tem um mito também. A grávida, ela é um grupo, as grávidas são um grupo que precisa suplementar vitaminas, nesse período, ácido fólico, vitamina D, geralmente, vitamina B12, então, assim, independente dela ser vegetariana ou não, ela precisa ser acompanhada e se ela tiver realmente precisando de suplementação que geralmente suplementa, ela vai tomar, independente dela ser vegetariana ou vegana. Hoje em dia, isso caiu por terra, já não se sustenta mais de que ela não pode ser vegetariana ou vegana e está grávida. Ou a pessoa está grávida e o médico vai chegar para você e falar, olha, você precisa voltar a comer carne, você precisa... Não, não precisa. Ela tem o acompanhamento correto, ela não precisa voltar a comer carne, ela vai conseguir ter todos os nutrientes importantes para ela e para o desenvolvimento do bebê. Então, não existe mais. A gente sabe que demora, às vezes, essa ideia cair assim um tempo porque isso vai se perdurando, se perdurando, se perdurando, mas vai dar certo. E as mulheres, elas vão conseguir ficar mais tranquilas em relação a isso, mas independente dela ser vegetariana ou vegana, ela vai precisar suplementar, porque realmente grávidas é um grupo especial e que precisa ter aportes necessários para o bebê crescer bem e saudável no corpo da mulher. Inclusive, até, por exemplo, eu iniciei esse meu processo de ser vegetariana quando eu... Foi novembro de 2020, então eu tenho 26 anos agora, então estava com 25, 24, enfim, foi por aí a minha idade quando eu comecei. Mas há pessoas, por exemplo, que começam desde cedo, desde a infância ou já vêm de família mesmo da mãe para o filho. Teve uma vez que eu estava vendo um Instagram que a criança era vegetariana e super saudável, enfim, o pessoal ainda, algumas pessoas ainda têm esse medo e tudo mais em relação à infância também, enfim, a fase de bebê e tal, enfim, ainda existe essa questão. então se você puder falar um pouco também sobre isso. Como a gente estava conversando, né, a fase da criança é importante também do desenvolvimento físico, mental, então é muito importante que essa família ela tenha uma estrutura que consiga, né, ofertar para a criança ser uma alimentação saudável. Quando a gente está ali na introdução alimentar ou desde a barriga, a gente já consegue moldar ali, né, desde a barriga na verdade, na amamentação a alimentação dessa criança. Então, na introdução alimentar, né, ali naqueles primeiros dois, três anos de vida, a gente tem que ter, né, uma alimentação ali base para a criança crescer realmente e se desenvolver bem. Então, mesmo que ela não coma carne, que a família não consuma, através dos vegetais, das leguminosas e tendo um acompanhamento, né, de um nutricionista, de um pediatra, a alimentação dela vai ser adequada. Se ela precisar suplementar, a criança pode suplementar, mas aí é de acordo com a idade, de acordo com a quantidade, das necessidades específicas, é muito individualizado, então realmente é só quando precisa e aí se precisar, a criança vai ter um suporte extra ali, né, ela não vai ser a base, nenhuma suplementação é base, assim, que eu digo, a gente precisa pensar no básico primeiro e o básico primeiro sempre vai ser a alimentação, independente se você come carne ou não come carne, né, a gente precisa ter uma alimentação saudável, a criança precisa ter uma alimentação saudável em casa, é o exemplo, né, os pais precisam ser o exemplo, então, ela come vegetais, frutas, né, a gente sabe que no começo, às vezes a criança, no segundo ano de vida ali, ela começa a ter mais, vamos dizer assim, esqueci a palavra, mas ela tem mais entendimento ali, ela sabe o que ela gosta e o que ela não gosta, então às vezes vai ter uma versãozinha de alguns alimentos, vai gostar de comer mais aquele e não aquele outro, é comum e é normal porque vai desenvolvendo o gosto, né, como a gente gosta das coisas quando a gente é adulto e a gente foi desenvolvendo de acordo com o tempo, então é nessa fase aí que começa às vezes o pânico, ai meu Deus, ela não vai comer nada, aí só come isso, é só uma fase, né, mas, deixa eu só tentar ajustar aqui uma coisinha, gente, e agora, foi, é, então, se precisar, né, se a criança precisar, mesmo tendo uma alimentação ali equilibrada, por algum motivo, ela vai precisar suplementar, então ela vai precisar dos sinais e sintomas que a gente vai ter ali, né, do diagnóstico, é que a gente vai fazer a suplementação, geralmente isso é visto com o pediatra, né, nutricionistas, eles não podem passar medicamentos, né, só algumas, alguns, que são considerados nutrientes, né, então a gente tem um limite também pra passar, e aí, geralmente são com os pediatras, se precisar, ter uma coisa um pouco mais pontual, mas as crianças podem sim, sem problema algum, qualquer fase da vida pode ser vegetariana, se a pessoa tiver com 70 anos, 80 anos, 90 anos, quer ser vegetariana, ela vai poder ser vegetariana, com a individualidade daquela idade, né, daquela fase da vida, então, as coisas precisam ser muito bem ajustadas pra não faltar nenhum nutriente, se a pessoa, né, ali naquele momento, não tiver tendo aporte nutricional, daqueles alimentos que ela precisa, ou na vida corrida, ou porque não consome, não gosta, realmente é uma coisa que ela não vai conseguir, ali a gente entra com o suplemento nutricional, pra dar o suporte que ela não tá tendo com a alimentação, mas em qualquer fase da vida, desde a barriga, com a mãe vegetariana e vegana, até 99 anos, 100 anos, pode ser, atleta também, então, todo mundo liberado. Então, muito interessante esse nosso bate-papo aqui com a Laís, e também, outra questão que vem, até mesmo a minha família, porque eu sou doadora de sangue, então, até mesmo antes de ser vegetariana, eu comecei a ser, e a minha família, ela pegava muito no meu pé, e agora, como tu vai fazer, como tu vai doar sangue, então, tinha muito essa questão desse paradigma, como eu sou a única vegetariana da família, então, teve muito isso comigo, e justamente, as pessoas ainda, algumas pessoas, têm também essa crença de, ah, e será que eu vou ter sangue para doar, por exemplo, se eu me tornar vegetariana, né? Algumas pessoas podem ter esse tipo de pensamento também, e o que você tem a dizer sobre isso? Não tem nada a ver, o sangue é o mesmo, não vai ficar verde, o sangue pode ficar tranquila, as pessoas podem doar sangue, a alimentação vegetariana, se ela for saudável, equilibrada, né? Não tem problema algum, o sangue vai ser maravilhoso, inclusive, né? Porque a gente vai ter uma alimentação com gorduras boas, né? A diminuição de gorduras saturadas, e aí a gente tem um sangue bom, se sua alimentação for uma alimentação boa, equilibrada, com vegetais, né? Com cereais integrais, com frutas, a gente está passando por um momento um pouco difícil, às vezes a gente não consegue variar tanto, né? Mas, não tem problema nenhum, o sangue não vai mudar, não vai engrossar, não vai ficar mais ralo, não vai ficar faltando nutrientes no sangue, nada, tá tudo certo. Muito bom esse esclarecimento, porque pode até motivar, né? Também mais pessoas a estarem fazendo ação de sangue, é um ato de amor, é um ato que eu acho muito interessante, Eu comecei essa caminhada de doação de sangue em março de 2020, e daí passei pela questão da época, né? Nós tivemos a pandemia em 2020, né? Então, teve também algumas questões, as pessoas tinham aquele receio de sair de casa, né? Realmente, frequentar ambientes desse tipo, por exemplo, ambulatoriais, no geral, não é? Mas, foi super tranquilo também, dois sangue na época da pandemia, então, novembro de 2020, quando estava me tornando vegetariana, alguns meses depois, tinha que, estava para chegar também a data de fazer doação de sangue, né? que eu faço de quatro em quatro meses, e daí, dois sangue normalmente, continuo doando normalmente também, então, para quem quiser aqui, fica o convite também, para quem quiser fazer esse ato de amor, esse gesto de amor, tem muitas pessoas que estão precisando, por diversos motivos, né? A gente tem aí acidentes, a gente tem questões de doença também, que as pessoas necessitam, tá, né? Minha que fez uma cirurgia, e ela precisou, e aí, tiveram doações, e deu tudo certo, graças a Deus. É muito importante mesmo, que as pessoas façam doação, né? Estejam ali presentes, sempre que puder fazer, infelizmente, eu tentei uma vez, mas, eu sou muito, assim, mole para essas coisas de sangue, de agulha, aí eu passei mal, e aí, eu não consegui continuar, eu pretendo voltar, tentar de novo, mas eu fiquei um pouco assustada, assim, e não consegui fazer, mas, um dia eu volto, vou tentar de novo, para ver se, dessa vez vai. Inclusive, até na época que, eu estava para doar sangue, o meu colega do trabalho, na época do IBGE, ele falou assim, cuidado, vamos sudar seu sangue todo, ele falou brincando, sabe? Mas, foi super tranquilo, assim, no dia, graças a Deus, foi a minha primeira vez, depois continuou, sendo mais tranquilo, à medida que você vai doando, vai se tornando cada vez mais, vai se acostumando, vai se tornar habitual. E, outra coisa também, que, outra decisão que eu tomei, foi a questão de ser doadora de órgãos, né, outra causa que eu também apoio, né, de, assim, pelo menos para mim, para cada pessoa diferente, mas, na minha concepção, quando a gente vai, por exemplo, e quando a gente morre, enfim, daqui a um tempo, só vai ser somente a questão dos ossos, né, então, tudo aquilo vai embora, então, não por quê? Então, por que não você, né, doar aquilo que ainda está em vida, aquilo que ainda pode ser aproveitado em outro corpo, em outra pessoa, né, por que não? Então, então, é outra causa também, que eu faço questão também, de estar compartilhando, de estar incentivando as pessoas também, a agarrarem, né, essa bandeira também, sempre que eu posso, eu gosto de compartilhar isso. E, se o pessoal tiver alguma pergunta aqui, algum comentário para fazer, pode ficar à vontade. A gente viu que, no decorrer da live, foi entrando, assim, mais pessoas também, então, o Silas está por aqui, o Emantil, o Wagner, a Débora, né, o pessoal foi entrando por aqui, a Ana também, né, então, o pessoal também, se tiver algum feedback, algum comentário, para eu deixar aqui, né, se estiver achando da live, se quiser fazer alguma pergunta também, pode ficar à vontade, que, né, a Laís Moraes, nutricionista, está aqui também, para compartilhar o conhecimento dela com vocês. E, deixa eu ver, o que mais. Em relação à questão do dia a dia, por exemplo, sei lá, no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche, o que é recomendado, assim, para quem tem uma nutrição vegetariana e vegana, para fazer, por exemplo, a ingestão? Vamos lá, com as dicas, né? Quando a gente pensa na alimentação, no dia a dia, da pessoa vegetariana e vegana, eu vou falar vegetariana, né, porque aí a gente já engloba todo mundo. Se as pessoas consomem ovos, leites, fica um pouco mais fácil, vamos dizer assim, mas às vezes, fica um pouco monótono, né, porque aí a pessoa, às vezes, vai querer comer sempre ovos em todas as refeições, e vai esquecer de colocar outros nutrientes, que seriam interessantes, ali, ela está ofertando, né, para o corpo dela, vamos dizer assim. Então, o que a gente pode fazer, vamos dizer, no café da manhã, né? A gente pode colocar pastinhas, né, então, pastinhas de grão de bico, pastinha de semente de girassol, porque além, né, de terem boas calorias, né, fontes de carboidrato, elas têm outros, outros nutrientes, né, como, por exemplo, proteína, se é muito girassol, tem muito magnésio também, que é muito bom, a gente pode colocar guacamole, né, que tem um abacate ali, né, que são fontes de gorduras boas, a gente pode fazer o guacamole ali, ou só com abacate, ou colocar tomate, cebola, então vai agregando outros vegetais, pasta de amendoim, tem muita gente que não gosta, que torce um pouco o nariz assim, porque acha a textura um pouco estranha, o sabor um pouco esquisito, pra comer assim, né, porque a gente só come, geralmente a gente só conhece amendoim na paçoca, paçoca todo mundo ama, né, mas a pasta amendoim geralmente o pessoal não gosta muito, mas ela é muito interessante por causa que ela é uma fonte de gordura, ela é uma fonte de proteína, então você consegue aliar duas coisas ali que te ajudam muito, e você consegue em poucas quantidades, né, porque ela é muito calórica, mais a caloria que é uma coisa à parte, você consegue aliar muitas coisas, né, com, vamos dizer assim, com pouco volume de comida, então, num pãozinho, colocar ali, pasta de amendoim com banana, né, o melaço, né, já que não comem mel, pode ser um pãozinho com, com rumos, né, que é aquela pastinha de grão de bico, pode ser com a pastinha de girassol, pode ser na tapioca, muito interessante também, geralmente as pessoas acham que tem dificuldade para achar um pão, que seja, sem nada de origem animal, então elas consomem mais tapioca, ou começam a fazer o próprio pão em casa, se a pessoa consumir ovo, e aí, né, com ovo a gente já sabe, já está habituada ali a fazer, então, se a pessoa não quiser comer nada assim, né, que geralmente não, não tem muita fome pela manhã, um suco, então a gente pode colocar vegetais no suco, pode colocar semente de chia, de linhaça, porque elas são fontes de gorduras boas, né, são de fibras também, são de frutas com vegetais, com alguma semente, para ficar ali um aporte, né, nutricional um pouco mais diversificado, né, porque aí você já vai começar o dia ali, né, com, vamos dizer assim, uma bomba de energia, vários nutrientes, com frutas, refrescante, no almoço, a gente consegue colocar um pouco mais de comida, consegue variar um pouco mais, então, vamos lá montar um prato vegetariano, né, a gente tem ali 100% do prato, então a gente divide ele no meio, né, de um lado a gente coloca os carboidratos, então os cereais, né, arroz, feijão, do outro lado a gente coloca a salada, os vegetais, pode ser cozido, pode ser cru, pode ser misturado com a salada, os vegetais, se você gosta de legumes assados, você mistura junto com a salada, ou eu gosto de comer separado, é bom você sempre fazer uma junção, que nem a gente conversou, de uma leguminosa e de um cereal, pra gente poder juntar os dois e fazer uma proteína, né, um aminoácido completo ali pro corpo, então a gente vai no almoço, coloca feijão, arroz, pode ser até mais do que uma fonte, pode ser um hambúrguer de grão de bico, também junto, né, pode ser um hambúrguer de grão de bico com aveia, ao invés de só farinha de trigo na massa, eu tenho uma receita aqui no Instagram, de hambúrguer de grão de bico, de outras coisinhas também, e aí a salada sempre é bom ter também, mas se você não quiser comer salada, come só os legumes, os vegetais cozidos, assados, como você preferir, né, e aí tempera a salada com azeite, e você sempre vai ter mais do que uma fonte de uma coisa, entendeu? Sempre vai colocar mais de uma ali pra conseguir ter uma variedade bacana. Aí vamos lanchar à tarde, se você quiser fazer uma vitamina, com leite vegetal, geralmente os leites vegetais, eles são de... de amêndoas, né, de nuts no geral, e às vezes são um pouco caros, mas aí se você conseguir fazer em casa, já barateia um pouco, né, não sei como que é a questão aí pra você, se você já faz o seu, se você gosta de tomar leite vegetal, como que é? Pra falar a verdade, eu experimentei um leite vegetal, introduzido no milkshake, então era milkshake de leite vegetal, foi aí em Recife, né, no caso em Jaboatão, né, deixa eu lembrar o nome do lugar, Oxburg, então lá tem a opção. Ah, sim, eu conheço, eles têm, uma delícia, inclusive, uma pena que eu não tenho mais aqui, no meu bairro, que tem próximo daqui, do meu bairro, mas agora eu só tenho em Jaboatão, e aí pra mim, fica inviável, porque é muito longe. Tá lá em Prazeres, aí no caso tem a opção, vegetal e vegana, no cardápio, né? Tem, tem. E aí eu comia o hambúrguer que eles tinham aqui, inclusive, que era o hambúrguer de grão de bico, até quando a gente vai falar em lanches, assim, né, de lanches de hambúrguer, de fast food, assim, no geral, dependendo de como que ele é feito, ele é muito saudável, porque tem o hambúrguer de grão de bico, com pão, geralmente eles fazem o próprio pão, né, a padaria, ele tem uma padaria própria, entrega o pão deles, então, é um pão que é mais, que a gente sabe que não tem nada de origem animal, o hambúrguer de grão de bico, tinha tofu, né, que tofu, tofu é um queijo, né, que a gente sabe, como se fosse um queijo, né, é parecido ali, a forma de produção, que é a soja batida, aí tem a dissoração, junto com o soro ali, vai drenar, e aí vira aquele bloquinho, tu já comeu tofu? Sim, inclusive foi lá também, no hambúrguer, né, que eles colocam tofu. Sim, coloca tofu, aí, se for fazer um lanche assim, tá ótimo, porque ali você tem a salada, você tem o pão, você tem o hambúrguer de grão de bico, que é uma fonte de proteína, você tem o tofu, que também é uma fonte de proteína, porque ele vem da soja, que é uma leguminosa, né, então assim, a gente consegue ali ter várias, várias fontes legais, né, de nutrientes, no lanche, né, óbvio que a gente não vai fazer disso, ou a rotina, né, vai ser uma coisa esporádica ali, mas, é, é muito bom, porque são ingredientes bons, e, são, né, nutricionalmente falando, bem, bem interessante. no jantar, geralmente, né, depende muito de onde a gente mora, então aqui no Nordeste, a gente come cuscuz, batata doce, inhame, macaxeira, né, come angu, tapioca, banana comprida, e tudo isso, geralmente, a gente coloca carne, carne de molho, carne de charque, e aí, e aí, quando absorver o vegetar, a gente vai fazer agora, eu vou comer com o quê? Porque a gente pensa que, com nada disso combina, né, a gente vai dizer, ah, eu vou comer batata doce com salada, né, que ficou uma coisa um pouco assim, meio, estranha, mas aí a gente vai buscando, formas de tentar, incrementar essa, essa alimentação, e que fique interessante, né, que fique palatável também, porque não adianta nada a pessoa ser vegetariana, e comer coisa sem graça, ninguém ia querer, né, então, em regiões, geralmente, o pessoal, à noite, come feijão, arroz, salada, e alguma carne, e a gente consegue fazer uma substituição, como se fosse no almoço, mas na região, na nossa região, que é mais diferente, a gente fica um pouco mais, é, temendo, assim, o que que vai ser, né, mas aí a gente consegue colocar vegetais assados, que ficam bem gostosos, berinjela, fazer abobrinha, né, dá pra gente comer outras coisas, além da batata doce, do inhame, da macaxeira, à noite, né, que não seja isso, mas se você quiser muito que seja, dá pra gente colocar outras coisas, dá pra fazer proteína texturizada de soja, também, que fica muito legal, não é interessante comer sempre, porque a proteína texturizada de soja, ela é ultraprocessado, né, a gente acha que todos esses alimentos, por ser de origem vegetal, sempre são saudáveis, não, né, tem muitos alimentos de origem vegetal, que estão ultraprocessados, então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né, os alimentos ultraprocessados, eles são alimentos, é, que são adicionados de várias coisas, são aditivos, é, corantes, alimentícios, aciduantes, e são conservantes, são coisas que são, que não são tão bacanas, pra gente tá consumindo toda hora, né, esses embutidos de vegetais, tipo salsicha, esses hambúrgueres novos, lotados de sódio, não que a gente não possa comer, né, uma vez ou outra, a gente quer comer ali um hambúrguer, quer fazer um cachorro quente, é, quer comer, sei lá, um caldo verde, colocar uma calabresa ali vegetal, pra tentar fazer parecido, né, com o que a gente comia quando comia carne, não tem problema nenhum, né, mas a gente achar que esses alimentos, são super saudáveis, porque são de origem vegetal, e tal, não, a gente tem que olhar o rótulo, é importante a gente saber identificar, os ingredientes ali, não todos, porque a gente não sabe, quando a gente começa, a olhar o rótulo, e não consegue identificar ali, o que é que é comida, na sua casa não tem nada parecido, com aquele nome, você já liga um alerta, né, propionato de cálcio, acido antiácido cítrico, corante caramelo 5, você não sabe nem o que é isso, né, então, tentar ao máximo evitar esses, ultraprocessados, industrializados, e tentar comer mais comida de casa, né, mais comida preparada, com alimentos naturais, com alimentos que são, né, saudáveis, que no geral a gente já sabe, né, mas é sempre bom reforçar quais são, né, que são os vegetais, as frutas, a gente tentar evitar, né, ao máximo, não que a gente não possa comer, mas é bom a gente evitar sempre que puder. Principalmente a ingestão de alimentos orgânicos, né, que você está falando em relação a, porque quando eles são ultraprocessados, eles perdem ali, basicamente, alguns nutrientes, eu não sei falar um futuro exatamente, né, porque eu não sou da área de nutrição, assim, exatamente, mas acredito que ele perde boa parte dos nutrientes, né, nessa questão do, do ultraprocessamento, né, ali, quando é muito industrializado, e... Geralmente, geralmente, os alimentos orgânicos, eles tendem a ser um pouco menos ultraprocessados, eles tentam ser mais processados do que ultraprocessados, né, esse nome é realmente a questão máxima, assim, de processamento, né, de adição, de aditivos e tudo mais. Eu acredito, eu não conheço muito sobre técnica dietética, né, porque é uma área um pouco mais diferente, ainda que na nutrição, mas eu acredito que os alimentos orgânicos, eles tentam manter um pouco mais, é... essa ideia, né, do alimento ser orgânico, dele ser mais natural, de você consumir ali, ele, e ainda assim, aproveitar os benefícios que um, que só um alimento orgânico pode trazer pra você, né, então ele é um alimento, assim, muito único, infelizmente o custo de alguns alimentos orgânicos são muito altos em algumas regiões, mas são alimentos que a gente deveria, assim, poder ter muito acesso, muito fácil, ia ser muito bacana, a gente tá praticamente bebendo agrotóxico nos vegetais, a gente ri, assim, porque a gente não tem muito o que fazer, né, infelizmente a gente precisa comer, as pessoas dizem que tem esse mito também de que, ah, se você é vegetariano, você consome mais agrotóxico do que uma pessoa que come carne, né, mas os animais, eles comem vegetal também, né, e os agrotóxicos, eles ficam guardados na carne do animal, então você come o agrotóxico que o animal, comeu, ele vai, ele vai passando, vamos dizer assim, de geração das carnes, então, todo mundo tá comendo agrotóxico, não tem saída, infelizmente, os vegetais, os animais também comem vegetais, ração, milho, soja, as pessoas esquecem que a soja, é, a produção máxima aqui do Brasil, é pra ração animal, então, a gente tá consumindo agrotóxico, mas a pessoa que come carne, também tá consumindo agrotóxico, e o boi que ela tá comendo, comeu a soja, que foi cultivada, banhada de agrotóxico, então, quando a gente fala de alimentos orgânicos, né, eles, eles não são tão ultraprocessados, tem, mas eu acho que são poucos, porque eles tentam prezar realmente, por essa, essa questão, né, de ser um alimento mais saudável, que foi cultivado com, né, sem agrotóxico, um solo bacana, e tudo mais. E a gente vê também essa questão do link, né, do meio ambiente, com essa questão também dos animais, né, a gente sabe que eles produzem muito, assim, essa questão do gás metano, que é prejudicial ao meio ambiente, as questões climáticas, e a gente vê isso só avançando, 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 então, é também pelos animais, pelo meio ambiente, né, a questão da causa vegetariana, vegana, não somente pela saúde também, pela questão da escolha que a gente tem, né, uma escolha própria realmente da gente, que a gente faz, mas que a gente vai abraçando as demais causas, né, a partir do momento que a gente se torna vegetariana, ou vegana, enfim, né. Sim, as pessoas se tornam, por N motivos, né, como você comentou, pelos animais, pelo meio ambiente, questão de religião, ou por questão em busca de saúde, né, porque a gente sabe que a alimentação vegetariana, vegana, ela é uma alimentação muito saudável, e eu vou bater de novo na tecla, mas só se ela for equilibrada, né, bem montada, individualizada, porque não adianta ser só vegetariano, vegano, comendo batata, arroz, macarrão e pão, é uma alimentação monótona, é vegetariana, mas ela não tem praticamente nutriente nenhum, né, então a gente precisa que a alimentação seja diversificada, pra você onívoro também, se você come carne, a sua alimentação precisa ser diversificada, né, bem elaborada, individualizada, porque só aí você vai conseguir ter uma saúde um pouco melhor, né, não é só comendo só carne, feijão e arroz, que isso é possível, né, começou a chover bastante, não dá pra ouvir, mas eu acho que não dá não, já começa a chover, já eu fico nervosa, E o pessoal que tá na live aqui conosco, a gente iniciou aqui às 14 horas, né, um pouco antes das 14, e a gente tava justamente levantando essa questão de uma campanha de arrecadação, então, pra quem for logado aqui na, acredito que as pessoas sejam, né, jogadas na Play Store, que tem a questão da, você pode, as lives aqui no Instagram, evolução e conhecimentos, elas são monetizadas, então você pode, conforme for, clicar aqui no botão, que vai direto pra fazer, questão de doação, assim, você pode doar pra gente, e a gente compartilha com as pessoas que estão precisando, nesse momento, né, em Pernambuco, muitas pessoas estão desabrigadas, estão em situações, realmente complicadíssimas, e eu tenho acompanhado isso de longe, tenho ficado muito, muito, muito entristecida, não vou mentir, né, porque eu passei boa parte da minha vida em Recife, e eu sinto isso em mim, né, o meu coração, ela é pernambucano ainda, né, aliás, eu costumo dizer que ela é galaxial, essa palavra existe, né, então, acho que existe, pois é, tenho muito amor, assim, pelas pessoas, e é bom que a gente compartilha aquilo que a gente tem com elas, à medida do possível, então, quem quiser fazer doações aqui, pode fazer doação também, a gente vai estar compartilhando, né, tem muitas pessoas que estão arrecadando também lá, tem postos de arrecadação lá em Recife, a gente pode estar enviando pro pessoal, comprar materiais, enfim, pra ajudar, né, as pessoas que estão ficando desabrigadas também, então, pra quem se sentir tocado aí, pode ficar à vontade pra fazer essa questão, que a gente tem esse projeto, nós temos projetos sociais, inclusive, até nos stories aqui da evolução e conhecimento, vocês podem ver também, enfim, né, só muito mais uma chamada, e oremos, né, oremos, porque, enfim. Alguma pergunta por aqui? Então, pra quem tiver alguma pergunta pra fazer, algum comentário, pode ficar bem à vontade. E de que região você tá falando aí, em Recife? Eu tô aqui perto de... Eu tô em São Martim. São Martim. É, perto da Abdias de Carvalho, Afogados, perto da... Bem, no meio aqui, vamos dizer. Nem tão pra região norte, nem tão pra região sul. Mais ou menos no meio. Na época que eu morava em Recife, eu já morei em alguns lugares, né, então, quando eu estudava, fazia faculdade aí, eu morei aí na Engenho do Meio, morei também na Vásia, morei... Que é mais perto da faculdade, fica melhor, né? Eu não sei exatamente como estão as condições nessas regiões, mas eu imagino que Recife... É, eu acho que tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Por lá, eu acho que... É, eu acho que por lá, sim. As regiões mais afetadas, realmente, foi Jaboatão, acho que Camaragibe, o Ibura, algumas... Algumas... Algumas áreas ali do Ibura, eu não sei o nome de todas, mas... Jaboatão também, eu tava vendo hoje de manhã. As buscas ainda continuam, mas... Então... me mudei algumas vezes, morei também ali naquela região do Derbe, ali naquela parte da Boa Vista. Deixa eu ver... Eu conheço a Boa Vista. Eu vi um vídeo, nossa, fiquei muito assustada ali, em direção, pelo menos era o caminho pra onde eu morava, né, anteriormente. mas... A gente vê essa questão, né, das chuvas, como é a região metropolitana, e não tem muito espaço para andar água aí, né, acontecem essas situações. Mas é importante que a gente se... Que a gente continue resiliente, principalmente na questão de ajudar o próximo também, né, aqui. Então, pra quem tiver assistindo essa live, ela vai ficar gravada também, então, fica aí a... a nossa, né, a nossa bandeira. Então, pra quem quiser também seguir ajudando, pode ficar à vontade. E... Ah... Também tem forma de entrar em contato. Falta quantos minutos. Falta quantos minutos pra acabar, pra gente não ser cortada aqui, não conseguir salvar. Não, na verdade, a gente consegue salvar. É... Consegue? Eu tenho feito lives também lá no canal da Fênix Arte, no Instagram, e a gente consegue fazer lives de... É o que a gente costuma fazer, umas lives longas. Lá no Instagram, tem sim. Ah, agora consegue? Então, acredito que em torno de duas horas a gente consegue fazer, mas a gente pode seguir até... Ah, que bacana. Conforme for, a gente pode... Eu achei que não dava, porque eu só fiz, acho que... Das vezes que eu fiz, eles cortavam a live e a gente não conseguia salvar depois. Aí a gente tinha toda uma conversa bacana e as pessoas não conseguiam assistir depois. Aí a gente fica salvo. Mas ainda bem que agora não tá mais assim. É, então a gente consegue ir até 15 horas e alguns minutos, assim, somente pra continuar conversando com o pessoal também. Então, né? Então, passei lá, morava... Morei na Boa Vista, morei também em Boa Viagem, em Setúbal. Eu morei em alguns bairros. Foi fazendo o tour. Foi assim do Recife. Conforme a vida ia caminhando, a gente ia se mudando, enfim. Daí morei também... A minha última moradia foi em Prazeres, já Boatão, né? Lá em... Aí, no caso, não sei como que tá a situação de Prazeres. Eu tenho falado com algumas pessoas. Pelo menos as pessoas que eu tenho falado estavam bem. Então, depende muito, assim, da região, não é? Da região, é. Depende da região. Então, fica essa questão da campanha aqui, também, da live. A gente falou sobre essa questão da nutrição vegetariana e vegana, aqui com a Laís Moraes. E, Laís, se você pudesse... Se você, no caso, tem a indicação de locais onde você pode encontrar, assim, alimentos vegetarianos, por exemplo. Como que você faz essa questão da sua dieta, assim, em particular? A maioria desses alimentos a gente encontra no supermercado e na feira. A gente não... Quando a gente muda pra uma alimentação vegetariana, a gente fica apreensivo, achando que não vai conseguir comer nada. Enquanto nenhum a gente não vai conseguir comprar nada, mas a alimentação vegetariana e vegana, ela é a base de uma alimentação saudável de vegetais, de frutas, né, de leguminosas. Então, eu consigo comprar no supermercado, na feira. Eu sei que muita gente também, às vezes, fica com o pé atrás, assim, que não gosta de cozinhar, né, que sempre quer tudo à mão, ali, tal, pela vida corrida, ou simplesmente que não gosta mesmo, não tem saco, e eu entendo. Mas é muito importante que a gente cozinhe, né, que a gente saiba ali preparar a nossa comida, que a gente saiba de onde que aquele ano muito veio, que a gente consiga preparar ali pra poder realmente se sustentar, né, se acontecer alguma coisa, por exemplo, como que estão as chuvas aqui, muita gente ficou ilhada, sem conseguir pedir comida, né, então, assim, você não sabe nem fazer um arroz. Onde você vai fazer? Né, então, é importante a gente aprender a cozinhar, nem que seja o básico, pras pessoas que são vegetarianas e veganas, é importante saber cozinhar alguma coisa, ao mínimo que seja, pra você conseguir montar um prato legal, pra você conseguir comer, ou às vezes você tá fora de casa, na casa de um amigo, aí a pessoa não preparou nada pra você, mas ali tem alguma coisa que você consegue preparar, então, arroz, feijão, um macarrão com molho de tomate, com abobrinha, com berinjela, milho, é, coloca brócolis, se você tiver tofu, né, porque tofu a gente não consegue encontrar com facilidade no supermercado, pelo menos não por aqui, eu sei que em algumas cidades grandes, eles vendem tofu em algumas marcas, mas a gente acha, é por aqui, é, é, pessoas, né, que fazem, né, ali, pequenos produtores de tofu, então não é tão simples, você tem que pedir pra pessoa, você não chega lá no mercado e compra, se fosse assim, era muito melhor, mas infelizmente não é, é, então, você conseguir fazer ali um macarrão rapidinho, é, uma salada também, que você pode colocar tofu, pode colocar brócolis, pode colocar vagem, vai colocando ali, vai fazendo uma misturada, aí fica uma refeição legal, pode colocar feijão branco, cozido, pode colocar grão de pico cozido na salada também, fica muito legal, pode colocar lentilha cozinhada, ervilha cozida também dá certo, então assim, a gente precisa ter alguma coisa à mão, porque vai salvar a gente, desses apuros, assim, né, então, no dia a dia, a alimentação, ela é, não vou dizer que, não vou dizer simples, mas ela também não é difícil, né, eu sei que, pra se adaptar, leva um tempo, né, não é de uma hora pra outra, você precisa se adaptar aos sabores, dependendo do que for também, as texturas, porque tem gente que não come nenhum tipo de vegetal, não gosta de nada, e aí, de uma hora pra outra, vai querer ser vegetariano, então, tem que ter paciência, né, porque, nunca come abobrinha, não sabe nem a textura que tem, e aí, e agora, eu não vou gostar desse negócio, não sabe nem cozinhar nada, então, você precisa ir testando, como que você gosta, de certo vegetal, se você gosta dele cozido, se você gosta dele, grelhado, assado no forno, no arroz, né, eu gosto de falar assim, vamos tentar, colocar no arroz primeiro, e se você põe no arroz, cozinhou com arroz, aí você mistura nas outras cores, você nem sente o sabor, você sente ali, a textura e tal, uma coisa muito, né, despercebida, mas aí, depois, tenta fazer ele grelhado, tenta fazer ele assado no forno, por exemplo, abobrinha, né, que eu tô comentando dela aqui, ela é um vegetal que tem muita água, se você vai cozinhar ela, no vapor, ou na água, não vai dar certo, ela vai desmanchar inteira, vai virar, uma gororoba, né, então, o que a gente prefere fazer com abobrinha, assar ela no forno, ou, picar ela fazendo a frigideira, ou colocar no arroz, porque ela vai cozinhar, mas ali no arroz, ela vai ficar um pouco mais consistente, não vai desmanchar tanto, né, porque o arroz vai grudar nela ali, ela não vai desmanchar, se for na berinjela, por exemplo, que eu adoro, acho muito versátil, a gente consegue fazer várias coisas com a berinjela, dá pra fazer hambúrguer, só com a berinjela, dá pra fazer massa de lasanha com a berinjela, com a abobrinha também dá, mas com a berinjela fica mais gostoso, né, porque a berinjela é mais carnuda, mais gostosa, tem um sabor mais pronunciado, dá pra colocar no molho de macarrão, dá pra fazer baba ganoush, que é com a berinjela, né, que é uma pasta de berinjela, aí a gente consegue grelhar, fica muito bonita, fica muito gostosa, o hambúrguer de grande pico junto com a berinjela também fica muito bom, então assim, é muito bom você saber o que você gosta de fazer com aquele vegetal, porque você consegue ter várias ideias e várias opções, né, então, não vou dizer que é prático, é rápido, toda hora ali você tem alguma coisa, você tem que planejar, se você quiser ter, sempre uma comida pronta, mas você consegue comprar tudo isso no supermercado e na feira, né, que a gente sempre recomenda, vá à feira, né, vá lá, procurar os vegetais lá, às vezes o supermercado não tem tanta variedade, não tá com as coisas tão fresquinhas quanto na feira, eu sinto muita falta aqui em Recife, porque no meu bairro tem feirinhas muito pequenas, não é como gravatar, por exemplo, né, que foi de onde eu vim, eu era de gravatar, então lá tem um pátio imenso, várias barraquinhas de feira, então tudo que você quiser achar na feira tinha, tudo muito fresquinho, é uma facilidade ali de vegetais, umas cores de frutas, tudo que você quiser tinha, massa de tapioca fresquinha, coco ralado fresquinho, então assim, é outra, é outra dinâmica, aqui a gente tem que dar uma catada, ah, vai em tal lugar, tem uma fruta mais legal, uma verdura mais legal, mais fresca e tudo mais, mas é basicamente nesses dois lugares, e daí desses ingredientes, a gente consegue desenvolver e formar receitas, que são a base de vegetais, de legumes, de frutas, é basicamente por aí. Então tem também a questão das feirinhas de orgânicos, eu acredito que tenha sido isso que você estava falando, e também a opção, para quem quiser, para quem puder também fazer, mini hortas, hortas orgânicas em casa, realmente, então plantar, e depois ter o prazer de ir lá e colher também, assim, é bem interessante. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, tem muito isso, o pessoal costuma fazer hortas, assim, em casa mesmo, né, essa questão, e como é que... Os temperinhos, então como é que o clima também é mais frio, então a gente faz também essa questão, por exemplo, eu tenho feito, assim, sopas de legumes, então é muito bom, assim, também, e saudável, e tudo mais, a gente faz aí esse mix de legumes, muito, e é bom, né, então... Muito prático, nutritivo, rápido também, eu acho, eu faço muito, congelo, quem congela tem, é um mantra, é um lema, assim, quem congela tem, guardado, sempre alguma coisa congelada, naquele dia que bateu a preguiça, descongela a sopa, acabou, jantou, tá pronto, faz uma entorradinha ali, e tá salvo do jantar, né? Então, justamente, a gente iniciou aqui, nossa conversa, 14 horas, então, foi um prazer, Laís Moraes, ter você aqui conosco, no Instagram. Eu que agradeço pelo convite. A evolução e conhecimento, essa live vai ficar gravada aqui, no Instagram, e também lá no canal do YouTube, o pessoal tava pedindo, né, nossa, salva, salva lá no canal do YouTube, que eu quero assistir depois, que algumas pessoas não conseguem assistir nesse horário. Nessa hora, né? Não conseguem assistir depois, então, é um cheiro pra todos vocês que vão assistir a nossa live depois, né, a gravação. E, Laís Moraes, como que o pessoal faz pra contratar o seu serviço, assim, de nutricionista? Como que eles entram em contato com você? Aqui no Instagram, Nutricião Pé que Quero, né, ali na bio do Instagram, naquela partezinha ali, que ficam as informações, tem um link azul, e ali é o telefone, você clica ali, e já vai direto no WhatsApp falar comigo. E aí a gente conversa, eu te explico todas as informações de consulta, como que funciona, quanto tempo dura, aonde a gente pode fazer essa consulta, se é na sua casa, ou se você vai na clínica onde eu atendo, e é por aí. É muito simples, não tem segredo, tem um link azul lá, só entrar lá e falar direto comigo, igual se você está de outra cidade, não é daqui de Recife, e a gente pode fazer consulta online. E agora na pandemia, a gente foi liberado para poder fazer essa consulta online, então a gente faz pelo computador, no fone de ouvidor, no seu celular, se você não conseguir fazer no computador. Então é bem bacana, né? Dá para atender todo mundo, de todos os lugares do mundo inteiro. É muito interessante a questão da tecnologia, porque ela nos aproxima de certa forma, facilita a nossa vida, a gente consegue trabalhar com as pessoas de modo online, graças a Deus, porque, enfim, temos que estar realmente conectados, é importante a gente... Conectados. ...que a gente mantenha essa troca entre as pessoas, então, muito legal. E você, por exemplo, está mais trabalhando de casa, ou você consegue se deslocar para a clínica que você falou, nesse tempo? Na pandemia, como a gente estava de quarentena, né? A gente começou a atender online, então eu consigo... Aí hoje em dia, mescla entre os dois. Tem tanto atendimento online, quanto atendimento presencial. Então pode ser atendimento presencial na clínica, ou pode ser atendimento presencial na casa, né? A domicílio. Se a pessoa não quiser se deslocar até o lugar de atendimento, ou não pode, aí a gente vai atender a domicílio, que essa também é uma modalidade muito comum. E as pessoas gostam também, porque se sentem mais seguras, né? Se não precisa sair de casa, se sentem mais confortáveis, né? Mais à vontade, porque você está na sua casa, né? A nutricionista ali consegue te ajudar em algumas coisas que às vezes no consultório iam passar despercebidas, por exemplo, como a gente estava comentando, sobre aprender a ler rótulos, né? Dos alimentos que ele começa, ali na listinha, né? Dos ingredientes ali, pelo ingrediente de maior quantidade. Então, se ele começar com açúcar, sal, óleo, ele vai começar ali de maior quantidade de açúcar, né? Então, essas coisinhas, esses detalhezinhos que às vezes a gente passa despercebido na consulta domicílio, a gente consegue fazer com mais detalhes, né? Mas, de qualquer forma, se você chegar com qualquer dúvida, né? Na consulta, ela vai ser sanada, independente dela ser a domicílio, online, no consultório, né? E é pra isso que a gente tá aqui, pra isso que a nutricionista serve. Pra te ensinar, pra te auxiliar, né? Pra te direcionar da melhor forma, da melhor maneira, pra que a sua alimentação, ela seja mais equilibrada, mais saudável. Se você quer, se você já tem uma alimentação saudável, às vezes você quer ajustar alguns detalhes, você realmente quer começar, né? Quer mudar tudo, quer mudar tudo, quer fazer do zero. Se você não quer ser mais onívoro, quer ser vegetariano, quer ser vegetariano, vegano, então, a gente precisa ali de um suporte, né? Às vezes a gente não sabe por onde começar e a nutricionista vai ali e te ajuda, te auxilia, te dá dicas, né? Te equilibra a tua alimentação, teus horários. Então, é por aí mesmo, assim, é muito importante essa junção, assim, né? Do paciente e do nutricionista para que as coisas consigam acontecer da melhor forma, né? Eu não consigo fazer nada sozinho e muitas vezes, dependendo das demandas que você tem, você também não consegue fazer sozinho. Então, é uma troca, é uma troca muito bacana e aí as coisas vão desenvolvendo. E se você quiser também citar o nome da clínica, você pode ficar à vontade, tá? É porque como eu atendo em vários locais, em locais diferentes, porque eu aloco horários, né? Então, eu consigo pegar um horário específico e colocar de acordo com o que o paciente quer, entendeu? Então, eu tenho alguns lugares que eu consigo fazer isso, mas são todos aqui em Recife e quem quiser mais detalhes entre em contato comigo, porque aí às vezes está mais próximo um do que do outro. Ou se ela não conseguir nenhum nem outro, eu consigo fazer a domicílio. Ou se nenhum dos dois atender, pode ser online. Então, para quem quiser contratar o serviço da Laís Moraes, é só entrar em contato pelo Instagram dela. Lá vai direto para o WhatsApp, então você consegue falar com ela. Instagram Nutrição para quem te quer. Vai diretamente comigo. Então, foi um prazer, Laís Moraes, ter você aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos. Obrigada. De nutrição, enfim, várias dicas que você deu aqui para nós. E é muito interessante esse bate-papo conosco aqui do Instagram em evolução e conhecimento. Um abraço para todas as pessoas que estão passando por aqui nessa live, que ainda vão assistir. E logo mais às 22 horas, estou na rádio Mixi Hits com o pessoal. E a gente está sempre compartilhando projetos sociais, música, motivação, astrologia também. Então, muito interessante esse nosso bate-papo sobre nutrição vegetariana e vegana com as suas dicas de nutricionista. Foi um prazer ter você aqui conosco. Fique sempre à vontade. Obrigada, e tchau, tchau. Queria convidar as pessoas também para seguir no Instagram. Lá eu sempre posto receitas nos Reels, nos vídeos que eu coloco. Receitas práticas, receitas saudáveis, vegetarianas, que é o meu foco. Eu sempre vou colocar lá sempre uma receita vegetariana vegana para abrir realmente os horizontes para tentar dar mais ideias para as pessoas. Então, agradeço o convite, fico muito feliz e até a próxima. Então, até a próxima. Para quem quiser seguir a Laís Moraes lá no Instagram, nutrição para que te quero, pode ficar à vontade. Você vai encontrar também receitas lá. Então, super legal, super indico também o trabalho dela. E foi muito legal esse nosso bate-papo aqui, né? Vai ficar gravado depois também lá no canal do YouTube para quem quiser assistir por lá também. É o Evolução e Conhecimento. Então, foi um prazer enorme e também para quem quiser ajudar, né? A nossa campanha aqui de arrecadação para as pessoas que estejam precisando lá em Pernambuco, né? Sobre a questão das chuvas. E podem entrar em contato com a gente aqui também através do Instagram da Involução e Conhecimento pelo nosso WhatsApp também, que link é direto. Então, um super abraço para vocês que assistiram a nossa live, que ainda vão assistir, que estão assistindo, enfim. Super abraço, super beijo, muitas bênçãos, muita luz, muito amor no coração de vocês. mais morais novamente. Obrigada, eu te agradeço. Até, gente. Tchau. Tchau. Tchau.